E aí galera, hoje eu tô aqui pra mostrar mais um vídeo pra vocês Hoje eu tô trazendo aqui o Umi Z Esse aparelho aqui, muito bonito né Parece bastante um iPhone 7 Plus Em todos os detalhes, até o botãozinho dele aqui, Home, tem essa bordinha dourada E é touch, igual o do iPhone 7 Então galera, pra começar vamos falar das specs dele um pouquinho Ele é um aparelho galera, muito bonito o Umi Z Não é muito pesado, deve pesar em torno de 160 gramas, 170 por aí É razoável pelo tamanho dele, tem uma tela de 5.5 polegadas Full HD Tem uma memória interna de 32 GB 4 GB de RAM E um processador Deca-Core Helio X27 Com um Cortex-A72 Dual-Core e um Octa-Core Cortex-A53 Uma câmera de 13 MP aqui atrás, segundo a Umi é da Samsung, a lente E a dianteira também de 13 MP e tem um flashzinho aqui E um flash quad que eles dizem né É um flash, um 4 lampadazinhas fracas 2 LEDs laranja e 2 amarelos, pra dar uma balanceada Amarelos não, se eu não me engano esse LED é mais claro Ele é um, ele é mais próximo do branco Isso aqui não é outra câmera tá, é só outro detalhe Ele tem o corpo todo em alumínio, como vocês podem ver aqui ó Bem detalhadinho, bem bonitinho mesmo O acabamento dele é muito bom É premium mesmo pelo preço que o aparelho é cobrado Vocês podem ver aqui que esses parafusinhos aqui embaixo lembram bastante o iPhone também De um lado e do outro aqui O alto-falante dele aqui é desse lado É um alto-falante muito bom galera Assim, não é o alto-falante perfeito Mas eu posso dizer que ele consegue entregar uma qualidade boa de som Ele corta um pouco os graves pra poder elevar o volume bastante do médio e do agudo Mas no final o resultado é bom Porque o alto-falante é bem alto e distorce muito pouco Aqui a entrada pra fone de ouvido aqui em cima É isso aí, em termos de design, isso aí que a gente tem que falar O leitor de digital dele funciona muito bem Ao contrário de muito review que eu já vi na internet dizendo que o leitor não funciona Que várias vezes não identifica sua digital Isso pra mim não aconteceu não Vocês podem ver que ele desbloqueia bem rápido Ó Toque Desbloqueio Toque Desbloqueio Muito rápido Não vi problema nenhum A câmera dele tem um desempenho legal de dia Tanto na interna quanto na externa Mas a noite é bem fraquinha a câmera Bem fraca Se você estiver pensando Pô, vou comprar esse celular porque Pô, também serve pra tirar foto Serve pra tirar foto de dia com iluminação boa Mas durante a noite é péssimo mesmo Não recomendo Em termos de benchmark Ele tinha scores maiores No último No último teste que eu fiz Ele diminuiu os scores Vocês podem ver aqui Que ele fez quase 87 mil pontos Só que ele fazia mais Ele fazia lá em torno de 110 Eu não sei se foi por causa da atualização Que depois da atualização Ele, se eu não me engano O que pode ter acontecido Foi no caso do gerenciamento de energia Entre a utilização dos núcleos aí Fez com que ele diminuísse um pouco o score Pra poder talvez esquentar menos Gastar menos bateria Porque na última atualização Ele realmente melhorou muito a autonomia A autonomia da bateria dele Tá espetacular Tá durando mais do que o S7 Edge Que eu tô usando pra gravar esse vídeo A leitura aí da memória interna Da memória interna dele é boa 72 MB de gravação aí E 140 MB de leitura É muito bom É bem próximo ali dos top de linha Vocês podem ver aqui O teste single e multicore No Geekbench É bem decente A atualização Que tá aí esperando pra receber 7.0 Eu vou ter que esperar ainda mais um bocado aí Porque a UMI é bem Bem ruimzinha de atualização Mas assim O que eles estão melhorando no 6.0 Até que faz a gente Não se esquentar tanto com isso Porque eles têm melhorado muito O smartphone O smartphone melhorou muito mesmo Duração de bateria Leitor digital Tá esquentando menos Tá tudo Tá bem melhor Cada dia Cada atualização que eles fazem Tá bem melhor A última atualização foi feita no dia 11 do 4 Vocês podem ver aí Com o Note 7 Galaxy S7 No teste multicore Qual o desempenho né Cadê no teste single core No teste single core Vocês podem ver que por causa dos dois núcleos A72 dele ele fica ali Pareio mesmo com os processadores Os melhores processadores aí do mercado É Vamos lá A tela dele Vamos falar da tela A tela dele é muito boa galera Tem uma qualidade de imagem excelente O ângulo de visão É O ângulo de reflexo assim Pra você poder olhar em outros ângulos É bem razoável Eu gostei também É O brilho da tela é animal galera Aqui o brilho tá bem baixo Vocês podem olhar aqui Tá vendo o nível de brilho onde é que tá E dá pra usar assim Iluminação média Tranquilaço Então É um ponto positivo pra caramba A tela dele É Em termos de desempenho Ele não engasga galera É muito rápido mesmo Sabe Eu não tenho nada do que reclamar Do desempenho dele Também com 4GB de RAM Um processador desse Não era de se esperar menos né Vocês podem ver Que ele abre tudo muito rápido Não deve nada de desempenho pra ninguém Nem mesmo pra É porque eu não uso Eu não uso o navegador padrão Eu uso sempre o Chrome Então ele Vocês podem ver aí que o desempenho dele é muito bom em qualquer Aplicação Ele abre tudo com muita rapidez Aqui é Isso aqui não é culpa do aparelho Você tá vendo que o aplicativo tá totalmente aberto O problema mesmo é da minha internet Que o roteador tá bem longe Então É Perde muitos pacotes e acaba não carregando É Sem dúvida nenhuma Ele é um aparelho que vale muito o preço que custa Eu vou tá deixando também no vídeo É É Umas imagens Filmagens dele É Fotos tiradas de dia É A noite Eu não sei se eu vou colocar Vou ver se eu vou colocar foto a noite também Bom galera Eu gostei muito do aparelho A pessoa que não gostar desse aparelho Eu sinceramente não entendo Até porque é um aparelho com custo Benefício Maravilhoso Ele é bem barato Acho que você pode comprar Ele aí por 700 reais E pagar mais uns 200 reais de taxinha E com certeza não tem nada melhor que isso no Brasil Não tem nenhum aparelho melhor do que ele por esse preço Isso é Isso é fato Lógico que por esse preço você também pode comprar um Você pode comprar um Zuc Z2 Que também é um ótimo aparelho Sem dúvida O Zuc Z2 provavelmente vai ser um pouco melhor para jogar Por causa da GPU do Adreno A GPU Adreno dele é melhor um pouco do que a T880 Só que em termos de desempenho diário Você não vai ver diferença nenhuma que possa levar em consideração Porque o Helio X27 tem um desempenho muito bom Comparado ao Snapdragon 820 Deixa eu colocar aqui alguma coisa com o som dele para vocês verem Bem rapidinho Deixa eu tirar do Wi-Fi aqui e colocar na internet aqui do celular Porque senão Não vai dar para ouvir Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se inscrever em um, no canal Se inscrever em um próximo canal Se inscrever em um canal Se inscrever em umênio E ativo Com certos É bem melhor do que o do Mi Super Que eu já tive também Ele tá bem próximo ali Ele é um pouco mais alto que o S7 Edge Mas o S7 Edge tem um pouco mais de qualidade No áudio Ele reproduz um pouquinho mais de grave Então o som fica mais completo Os botões dele Tem opções pra você usar na tela E tem também pra você usar Aqui o botão touch dele Como padrão Se você apertar e segurar Ele vai aparecer os aplicativos Que estão se rodando em segundo plano Se você voltar Por exemplo, abrir a Play Store Então eu volto Ele sai, entendeu? Se eu segurar, ele dá Se eu dar um toque do lado de cá É a opção menu Aqui ele volta E aqui no meio ele vai pro menu inicial Ou então ele abre o histórico de aplicativos Então é isso aí Ele tem entrada pra dois chips Um funciona em 4G E o outro em 3G É muito bom Ou você usa dois chips Ou você usa um chip E cartão de memória Bom, por ele ter 32GB De memória interna Quem não instala Muitos jogos pesados Dá pra se virar bem Com esses 32GB Sem precisar de cartão E dá pra usar Seus dois chips Sem problema nenhum Vamos abrir algum jogo Aqui só pra ver Então vamos fazer um teste Rápido no desempenho dele Rápido no desempenho dele Rápido no desempenho dele Vocês podem ver que o jogo é bem fluido galera, não dá nenhum lag mesmo, desempenho muito parecido com o do E7 Edge, sem problema nenhum, roda muito bem o jogo. Liso, 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 para um aparelho da gama dele e com gráfico ótimo por sinal, só para vocês verem aí nas transições de câmera que também não dá nenhum lag, enfim, esse aí foi o review desse Yumi Z, um aparelho muito, muito, muito bom, só deve na câmera mesmo, espero que vocês tenham gostado, valeu! E aí 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 E aí